Fala galerinha do meu canal, pessoal, como vocês estão, vocês estão bem? Hoje, estou trazendo um vídeo diferente pra vocês, que é tour pela minha casa A casa onde eu gravo pra vocês, a casa onde acontece tudo Tudo que eu gravo vai sempre botar na minha casa, mesmo que eu moro Vou fazer um tour pra vocês lá, aqui eu já estou no quintal da minha própria casa Olha como vocês podem ver, estou no quintal, olha lá atrás pra vocês verem Para o quintal da minha casa, mas eu vou mostrar pra vocês lá dentro, lá desde o meu quarto Lá que vocês já conhecem, que eu já coloquei um vídeo pra vocês lá Desde lá do meu quarto, até lá no portão, onde que a gente sai Vou entender, vou ver o que vai ficar melhor Até lá onde a gente sai, tá? Aqui vai estar meio escuro, não, vou levar primeiro lá no meu quarto Aqui no meu quarto que melhora a gravação Aqui pessoal, é onde eu gravo diariamente pra vocês Aqui é onde eu gravo Vocês já estão bem acostumadinhos, né? Aqui é onde eu gravava antes Aqui é onde eu gravava antes, só que eu não gravo mais ali Por causa que eu tive que tirar o apoiador que eu tinha ali Mas meus vídeos sempre rolavam ali Vou botar pra vocês aqui Tinha colocado a minha caixinha, porque eu acabava de colocar pra carregar Só que Eu acho que ela quebrou, pessoal, sei lá Mas ela já tá toda arregaçada já também, ó Vocês podem ver Já tá meio que arregaçadinha Ela não liga mais, ó Ela funcionava antes, antes de não ligar Voltando ao tour Já mostrei ele pra vocês, né? Agora, é... Ah, pessoal, eu queria dar uma explicação pra vocês Uma só pra mim explicar antes de dar tour Antes de fazer essa tour com vocês Eu ia postar pra vocês aqui no YouTube Um vídeo por dia, né? Eu tinha combinado com vocês Que era um vídeo por dia E durante a semana toda, sábado e domingo Eu já tinha combinado com vocês Eu já tinha até falado com vocês Só que como essa semana ficou roda pra mim Eu não tive como postar vídeo Eu também perdi a conta do meu outro canal E agora eu tô com esse Eu já tinha outro canal no YouTube Só que eu perdi a conta, entendeu? Eu não lembro um e-mail, assim Esse daqui eu guardei muito bem Porque eu tenho que lembrar, né? Porque é a senha do meu canal E eu coloquei uma senha meio que óbvia, sabe? É uma senha que eu sempre uso no meu cotidiano E é isso, pessoal Eu não vou falar pra vocês que eu vou postar dois vídeos todos os dias Se eu vou postar um vídeo todos os dias Porque não é toda vez que eu vou estar podendo postar pra vocês, entendeu? Vai ter vezes que eu vou poder postar Vai ter vezes que eu não vou poder postar Não vai ser, tipo assim, uma coisa exata Tá? Agora vamos botar com a turma Pessoal, minha casa ainda não é grande Já é pequena, né? Casa de gravação É a casa que eu moro já, tá bem E eu já mostrei aqui pra vocês, né? Meu quarto Meu quarto ali Pessoal, vamos vir aqui pro quarto da minha mãe É o quarto da minha mãe, olha Eu não gosto muito que fique gravando aqui no quarto dela Só que eu peço e ela deixa Aí eu gravo Olha, pessoal Quanto é que eu acho muito interessante desses negócios que a minha mãe coloca no quarto dela Tipo de gratidão, Deus, amor E ela também tem um quadro ali maravilhoso Meu quadro da minha mãe é pequeno, não é grande Olha, como vocês falam, tá linda Só a cama dela ali A janela dela lá Os quadrinhos delas aqui Os quadrinhos aqui de cima Que eu já falei pra vocês Olha Acho que eu super amo esses quadrinhos Cadê minha mãe que ela fica aqui? Olha, tem as fotos Que é ela aqui com ela Com o meu bagaço Eu comigo, né? Porque eu sou linda, maravilhosa E meu tio E pessoal Esse quarto aí depois Aqui tem um corredorzinho, olha Tem um corredor que vai lá Pra aquele lado lá Que eu já tava vindo de lá Que tem um quarto da minha irmã também Que não está pronta ainda Que ela também vai usar pra fazer os vídeos dela Só que ainda não está pronta Olha, como vocês podem ver Tem ali as coisinhas dela Que aqui, ó Sou eu quando eu era criança Que é a minha marquete Minha aqui A Duda Que grava comigo Aqui no meu canal E aqui a Gabi Minha outra irmã E aqui são os polvinhos bipolar Aqui é o dela Esse daqui, ó O meu Que eu já falo pra vocês Porque eu sempre amo Esse polvo bipolar E também, pessoal Tem um novo integrante Que quer participar Com o ar desse vídeo Que é uma caçominha Muito bonitinho Só um pouco tempo Que ele nasceu, pessoal Então ele é muito Pequenininho ainda Só que tipo assim Já amo, né? Pequenininho Mas já amo Ele fica deitado aqui No quarto da Duda Esse é o quarto da Duda Aí, pessoal Agora a gente vai pra sala Que é onde eu Eu assisto meus vídeos Tá? Eu posso e vou lá assistir No entanto Agora Eu tô Peguei o controle aqui É Lá que fica A televisão da minha sala Meu amigo Eu compro esses dias E É aqui que eu assisto Os 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 meus vídeos É Tipo assim Eu faço tudo por aqui Sabe? Eu tipo assim Eu não posto o vídeo Já veio aqui assistir Voltei Como eu tava falando pra vocês Ó, pessoal Ah, gente O que eu queria mostrar pra vocês Ó Aqui é meu aquarinho Não sei se vocês podem Tá vendo aí na tela Meu aquarinho Nossa, gente Eu super amo Olha os peixinhos Acompanhando a luz Que a minha faixa tá ligada Eles tão acompanhando a luzinha Ai, que da hora Eu super amo meu aquário Esse mesmo é tudo pra mim E a minha sala é pequenininha, pessoal Tem Ai, tem Minha mãe adora quadro Como já vocês podem ter percebido, né Porque onde vai Que em casa tem quadro É Aí ali tem umas coisas Que ela coloca de Enfeite, sabe Que toda casa minha mãe Tem que ter um enfeite, né Que não tem enfeite No mercado De mãe Olha, pessoal Que aconteceu um Enriquei um acidente Aqui Ó Minha mãe me diz Eu quero animar, tá Pessoal, deixem seu like Se inscrevam no canal Pra poder comprar outro Agora pra ela Porque Ó, pique-se Numa pessoa Que é desastrada Que derruba tudo E, pessoal Como vocês podem Tá olhando Ó, eu tô usando Esse chroma key Blanco Pra poder Dar uma iluminação boa Você percebe Que quando você Ranca Que eu vou arrancar dali Quando vocês arrancam O cojo Você vê que a imagem Dá tipo Meio que um Fica tipo Meio que um Um negócio Da hora Ó Que nem tipo assim Agora que tá Ó, você percebe A diferença Quando desliga Entendeu E Eu gosto bastante Daqui da minha casa Sabe Como eu já mostrei Essa lá pra você Agora vamos pra cozinha Vou mostrar a cozinha Pra vocês Geladeira Pó Pó Mas não tem nada Mas é geladeira Olha aqui, pessoal Como eu posso Fitar uma coisa pra vocês Eu ainda é apaixonada Por panela Rotei essas panelas Essas panelas Vem ser pra que que serve Esses patinhos aqui Pra pôr Mescal Esses negocinhos aqui Que esse efeito aqui Achei mara Daqui pra eu colocar Bala Não tem bala Pote de São Paulo De Corinthians Porque a minha padrasta Corintiana E a minha mãe é São Paulina Então Tem que descojar um pouco Aí em cima Fica as coisas dela E fica Essa flor E É isso, pessoal E ali fica um relógio Que a hora De agora Tá certinha Tá, pessoal Tá certinha Mentira, pessoal Terraderna Porque agora Acho que tá Duas horas Atrasadas de lá Vou mostrar lá atrás Pra você Que é onde meus cachorros Ficam Meus cachorros Eu tenho dois Só Não, mas na verdade Eu tenho dois Que é o Azul E o Theo E o pequenininho Que já tá ali Já, pessoal Ele veio atrás de mim Ó Que coisa fofa Veio atrás de mim O pedo Tenho eles E tenho o Theo Também Que é esse Olha Como vocês podem Tá vendo Que é o Ovelha negra Dos cachorrinhos Porque é o mais feinho Sempre que vem aqui Atrás Eu nunca fecho as portas Sabe Aqui Nós não é acostumado Arrumar Esses negócios Então sempre fica Na zona Entendeu Aqui a janela Que tá pro meu quarto Onde nós tava Lá já Ó Meio escuro Onde nós tava Aqui, pessoal Um dos meus cachorros Deita ali Deita o Shih Tzu O meu E aqui dentro O Theo Que é o vira latim Aqui Aqui Eu também me guardo Os tapetes Aqui Os gavetas Das bagunças Que sempre na casa Sempre tem que entrar Uma parte Que é só de bagunça Né Que tipo É só pra fazer A bagunça Ai eu esqueci de mostrar pra vocês Ó Ai aqui no caminho Ai tem essa parte Aqui ó Que é Meio que um corredorzinho Do meu cachorrinho ali Comendo as coisas Né Faz arte Ih Como vocês podem estar vendo Aí nos meus vídeos Que eu vou postar ainda Vai ter bastante vídeos Nesse cenário aqui Pessoal ó Nesse cenário Que eu preparei também Ali tá minha bolsa de cenário Que eu vou colocar as coisas aqui Que eu vou colocar os quadrinhos Pra pôr aqui Porque a gente vai começar A gravar aqui agora A partir de Não sei que dia Ai aqui A janela Que dá pro quarto Da minha irmã Calma aí A janela Que dá pro quarto Da minha irmã E pessoal Aqui É a Parte da frente Da minha casa Que ela fica o carro Que fica Pode caber Minha irmã Louça Pessoal Pensando uma coisa ruim Que eu gosto É dessa mesa aqui fora Porque É bom né Ai pessoal Aqui é pra entrada Da minha cozinha E aqui é o carro nosso Não sei se pode estar vendo Tá meio Só um pouquinho Sujo Mas dá pra Pra andar Aí pessoal Aí aqui Eu já quero ver um vídeo Pra vocês Que é Onde eu na minha roça Fez 2h da manhã Então na minha roça Você já deve ter conhecido Já Aí aqui pessoal Aqui é onde É a A casa da sala Olha Como vocês podem estar vendo Aí aqui é tipo Uma área pra gente ficar Tipo uma edícula Sabe Pra gente poder ficar sentado E aproveitar o dia Aí ali é onde Dá pra casa dos outros Ó Uma devadinha Pra vocês Ali Vamos dar pra casa dos outros Esse aqui tem Negócio ali Eu não vou mostrar Porque hoje não dá Ai Minha mãe colocou Uma campainha Hoje em casa E ela colocou Bem aqui Olha E aqui Minha mãe colocou Uma tomada Então ela colocou A campainha Bem aqui É Então pessoal Eu vou aproveitar Pra falar pra vocês Que Dar uns spoilers Pra vocês Deixa eu apoiar O seu Vamos colocar o seu lar aqui Bom tá Eu vou dar uns spoilers Pra vocês Aqui pessoal Eu comprei esses quadrinhos Aqui de uma mulher Que tava vendendo na rua Eu comprei esses quadrinhos Aqui pra poder Colocar no nosso cenário Que eu vou fazer ainda Que vocês tão pedindo muito Vou colocar tudo lá No meu cenário Sabe Pra cada hora 50 real Cada um Desse negocinho aqui 50 vezes 50 vezes 50 E de onde é Minha bolsa Então pessoal Eu vou fazer uns stories No instagram Pra quem quiser ver O que tem dentro da bolsa Que eu comprei de novo Vocês correm lá No meu stories No instagram Meu instagram Vai tá aparecendo aqui Em cima Pra vocês correrem lá Ó Correm lá pessoal É Chegam lá Que vocês vão ficar Mais por dentro Do que acontece Na minha vida E Acho que o vídeo Vai ficar por aqui Porque Como é só uma turno Então não é um vídeo É só pra combater Sabe Não é um vídeo Tipo assim Um vídeo Ó esse Quem tá aqui Jesus Meu Ele é bravo demais Olha aqui Eu atormento ele também Vai Consuma É O vídeo vai ficar por aqui Porque Hoje o vídeo Vai ficar meio curto Por causa do Porque não é Tipo assim Um vídeo de disposição Assim Sabe É um vídeo Pouco Pra Só pra Só pra ter vídeo Hoje Pra me mostrar Minha casa Pra vocês já Ficar Já quando Se tiver Minha Já ficar Família 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 Eu não sei falar Familiarizar Vai estar aparecendo aqui Mais Para vocês já E conhecer minha casa Pra quando Eu fazer vídeos E não mostrar Você já saber Como que é Pessoal E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrever no canal Deixar o seu like Que isso me ajuda Muito A crescer Pro meu canal Crescer E o youtube Entregar meus vídeos Pra outras pessoas Pessoal Então é isso Até o próximo vídeo Beijo de Lê Duma Tchau